Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma touquinha do Mickey, tá? Tenho tido bastante pedido nessa touca, muitas pessoas pedindo para me mostrar como que eu faço a minha touca do Mickey, como que eu faço o trabalhado das orelhinhas. Então, hoje, como eu tenho que fazer essa touca, eu vou aproveitar e já vou gravar para vocês, tá? Essa daqui que eu tenho aqui agora, ela é de zero a seis meses, ela já é de uma cliente e a cliente quis assim, né? Com as bolinhas brancas, com as trancinhas vermelhas, mas na aula a gente não vai fazer com essas cores, tá? A gente vai fazer vermelho e preto, preto e vermelho, né? No caso, só que os acabamentinhos a gente vai fazer amarelinho e a trancinha a gente vai fazer mescladinha, tá bom? Essa também eu acho bonita, mas eu prefiro a mescladinha, tá bom? E a gente vai fazer no tamanho dois aninhos, tá? Para estar fazendo essa touca, a gente vai usar a agulha número quatro e tesoura, tá? A minha agulha número quatro aqui que eu sempre uso, a lã, você vai usar a lã da sua preferência, eu tô usando essa porque é a que eu tenho hoje, então, eu vou usar preta, vermelha e amarela, tá bom? Eu quero agradecer também a todos que têm inscrito no meu canal, já alcançamos aí os mil inscritos, né? Já estamos quase beirando dois mil inscritos e assim eu quero agradecer a todos que têm ajudado, que têm se inscrito no meu canal, tá? Vocês podem estar deixando aí a sugestão de vocês, de aulinhas que vocês querem aprender, de toucas que vocês querem que eu estejam gravando, que eu vou tá trabalhando nisso pra tá trazendo pra vocês, tá bom? Aproveite também, você ainda que não é inscrito, que é a primeira vez que está passando aqui pelo canal, já aproveita e se inscreve, ativa o seu sininho, tá? E você que fez a minha touca, pode tá me marcando na minha rede social, crochê da Amanda no Instagram, tá? E ali eu posso estar vendo o trabalho de vocês. Então, vamos lá? Inicia com o círculo mágico, com o fio preto. Fazer três correntinhas e vou colocar 18 pontos altos dentro, tá? Assim como as outras toucas que temos feito aqui no canal. Dificilmente vocês vão ver mudar a base das touquinhas infantis, tá? Sempre eu vou iniciar com o círculo mágico, 18 pontos altos, tá? Eu só vou mudar quando for um modelo diferente, quando for um modelo de base com outros pontos, aí sim eu vou mudar. Mas se for base normal, infantil, eu sempre vou fazer com essa quantidade de pontos. Tá bem frio aqui hoje, chovendo bastante, por isso que o vídeo não tá muito claro, que não tem feito sol. E por esse motivo que tá um pouquinho escuro. Vamos contar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, certinho. Feito aqui os 18, eu já posso puxar o fio e fechar aqui na terceira corrente. Fechei na terceira corrente, subo um, dois, três, faço um ponto alto junto e um separado. E agora, nós vamos trabalhar assim, dois juntos e um separado. Até o final da carreira, e aí eu volto com vocês. Terminei aqui, ó. Aí, eu já vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Não tá dando pra enxergar bem visivelmente com o fio preto, mas espero que vocês estejam entendendo pela quantidade de pontos que eu tenho falado, tá? Você que já sabe fazer o crochê, é só ir fazendo conforme eu tenho falado aqui. Você que ainda é iniciante, não sabe como fazer o crochê, você pode tá colocando no meu vídeo de toca de coruja, kit completo, que lá eu vou tá ensinando passo a passo da toca, né? Só que com uma linha mais clara, com mais calma, bem direitinho, pra quem é iniciante e ainda não sabe fazer o crochê. Tá? Não que aqui eu não esteja ensinando, mas por ser um fio preto, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, tá bom? Aqui, ó, eu fiquei conversando e acabei não falando. Eu coloquei dois juntos, dois separados. Aí, aqui, dois juntos, dois separados. E assim, vai ficar essa carreira agora. Dois juntos e dois separados. É a nossa terceira carreira. E eu vou seguir por toda a carreira e volto pra gente tá fazendo a quarta carreira. Estou iniciando aqui a minha quarta carreira, fiz três correntes. Vou fazer um ponto alto junto, que é o nosso aumento. E vou seguir agora fazendo três pontos altos separados. Então, essa carreira fica dois juntos e três separados. E aí, você pode seguir até o final da carreira fazendo dessa forma. Ó, prontinho. Já finalizei aqui, já posso vir aqui e fechar com um ponto baixíssimo. Aí, já vou iniciar três correntinhas. Um ponto alto junto. E agora, nós vamos fazer quatro pontos separados. Quatro pontos altos sozinhos, né? Dois juntos e quatro sozinhos. E aí, eu posso fazer por toda essa carreira. E já volto com vocês para tá fazendo a próxima carreirinha. Fio. Já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir mais três correntes. Um ponto alto junto. E agora, nós vamos fazer cinco separados. Três. Quatro. Cinco. Aí, faço aqui dois juntos. E mais cinco separados. E aí, eu posso continuar por toda a carreira até finalizar. Vamos medir aqui a nossa touquinha. Ó, está com dezesseis e quase dezesseis e meio. Eu já vou parar por aqui os aumentos. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Por toda a carreira. Deixa eu ver quantas carreiras eu tenho. Ó, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, a gente vai tá fazendo ponto alto sobre ponto alto por três carreiras seguidas. Três carreiras seguidas. Aí, eu volto com vocês pra gente ver o tamanho que ficou. Olha, pessoal, prontinho. Aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras de ponto alto sobre ponto alto na cor preta. Eu tinha parado aqui. Eu falei pra vocês que eu ia voltar com as minhas carreirinhas finalizadas. Aí, o que eu fiz? Ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis de aumentos. E uma, duas, três, quatro de ponto sobre ponto com a linha preta. Aí, eu tirei, arrematei, troquei o fio, coloquei o vermelho. E fiz um, dois, três, quatro, cinco vermelho. Tá? Então, ela ficou com um total de cinco, seis, sete, oito, nove carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Tá? De ponto alto sobre ponto alto, de carreiras circulares, sem aumento e sem diminuição. Tá bom? Aí, eu já arrematei aqui o meu fiozinho, ó. Pra o vídeo não ficar tão extenso. E agora, a gente já vai fazer a orelhinha. Eu já tenho aqui uma orelhinha pronta, ó. Nós vamos estar fazendo a outra orelhinha. A orelhinha, você vai fazer o círculo mágico. Vai fazer a laçada inicial aqui com três correntes. E aqui dentro do círculo, você vai estar colocando treze pontos altos. Que junto com as três correntinhas, vai ficar um total de quatorze pontos. Fiz aqui, ó, os quatorze pontos. Eu vou vir aqui na terceira corrente e vou fechar com ponto baixíssimo. Ó, fechei. Agora, eu subo três correntinhas. Faço um ponto alto junto no mesmo lugar. Deixa eu voltar aqui, porque não ficou bem fechadinho aqui, não. Só um momentinho. Pegou na correntinha errada. Pronto. Agora, eu faço três correntinhas. Um ponto alto junto. No próximo ponto, eu coloco mais dois pontos altos juntos. E aqui, a gente vai fazer dois pontos altos pra cada pontinho da carreira de base. Tá? Aqui, o nosso aumento vai ser assim, de dois em dois. E a gente vai fazendo, circulando toda a nossa carreirinha. Até ficar assim, ó. Quando ficar faltando um, dois, três, três pontinhos. Ó, um, dois, três. Três pontinhos sem fazer, eu vou parar e vou voltar com vocês. Prontinho, ó. Ficou faltando aqui um, dois, três pontinhos sem fazer. Tá vendo? Aí, eu não faço mais dois pontinhos em cada ponto aqui, não. Eu paro por aqui e deixo aqui esses pontos sem fazer. Aí, aqui, eu vou fazer uma corrente. E eu vou começar a fazer agora o ponto caranguejo. Que é o ponto baixo, como se ele fosse pra trás, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, por causa da linha preta. Mas aí, você vai vir no ponto anterior e vai fazer um ponto baixo. Vai vir aqui, ó. No ponto anterior. Coloca lá dentro. Puxa. E faz um ponto baixo. No outro. Ó. Faz um ponto baixo. Ó. Aqui. Aqui. Puxa. Fecha com ponto baixo. Vai no próximo. Puxa. E faz um ponto baixo. E assim, você vai fazendo o pontinho caranguejo. Por toda a orelhinha. Ó. Cheguei aqui no meu último. No meu último pontinho. Vou fazer aqui o meu ponto caranguejo. Ó. Fiz o meu último. Vou fazer uma correntinha. E vou puxar o fio. Um pouquinho grandinho. E vou tá cortando. Ó. Eu deixei assim um pouquinho compridinho. Pra gente tá costurando a nossa orelhinha na touca. Tá? E aí, ela fica assim, ó. A orelhinha. Agora, vamos fazer a bolinha amarelinha, tá? Já deixei essa daqui pronta, ó. Bolinha amarelinha. Deixa eu contar aqui quantos pontos eu coloquei aqui. Ó, nós vamos fazer aqui o círculo. Vou fazer duas correntes. Duas correntes. Que vai equivaler ao meio ponto alto. E vou colocar aqui dentro nove meios pontos altos. Ó, o meio ponto alto, pra quem não conhece, laça. Coloca lá. Puxa assim. E puxa tudo de uma vez. Ó. Puxa tudo de uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez pontinhos, contando com as duas correntinhas. Ó. Já fechei com ponto baixíssimo. Posso fazer uma correntinha, arrematar o fio. E aí, vocês escondem aí. Os fiozinhos, arremata bem bonitinho. Que a gente vai tá colocando aqui. Pra quem não quiser tá colocando a bolinha na cor amarela. Pode tá colocando assim, ó. Na corzinha branca. Que também fica bem fofinho. Ó. Fica até mais bonitinho, né? O branquinho. Ó. Aí, coloca aqui o amarelinho. Ou o branquinho. Se você não tiver a lã, você pode colocar o botãozinho também. Tá? Vamos agora fazer o tapo-orelha. E depois a gente faz o acabamentinho costurando. Pra fazer o tapo-orelha, você vai centralizar a sua toca bem arrumadinha, ó. A risca aqui das três correntinhas. Tá bem no meinho certinho. Eu vou vir aqui atrás. Começando pela parte de trás, tá? Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou entrar aqui no sete. Vou fazer um nozinho. Vou fazer um nozinho. E vou colocar aqui a agulha. Vou fazer três correntinhas. Três correntinhas. Vou fazer ponto alto. No próximo ponto alto, nós vamos fazer uma sequência de doze pontos altos, tá? Seguência de doze pontos altos. O tapo-orelha também não tem muita variação. É sempre assim. Se você for fazer uma toca um tamanho bem maior, aí é bom tá colocando quatorze pontos. Mas fica ao critério de vocês, tá? Se for com um bebezinho, no tamanho de zero a seis meses, pode estar colocando dez aqui. Fica bom. Dois, quatro, seis, oito, dez. Doze. Doze pontos. Eu viro pra cá, pra esse lado. Pulo esse primeiro ponto, vou pro próximo. Faço um ponto baixo, subo duas correntes. E aqui, sigo fazendo ponto alto. Agora, nós estamos fazendo o tapo-orelha. Fizemos uma diminuição desse lado. Vamos fazer uma diminuição no final também. Ó, cheguei aqui, tem um, dois. Vou fazer somente até aqui, o penúltimo. E vou virar o trabalho assim. Virei o trabalho assim, vou pular o primeiro, vou ir pro próximo e fazer duas correntes. E continuar fazendo ponto alto até o penúltimo ponto dessa carreira. Chegou no penúltimo ponto, eu faço e deixo o último aqui sem fazer. Penúltimo. Aí, já posso virar o trabalho. Ó, prontinho. Fiz aqui até o penúltimo. Aí, eu viro novamente o trabalho. Pulo o primeiro, vou pro próximo. Faço um ponto baixo. Duas correntes. E continuo os pontos altos. Ó, fiz aqui até o final da carreira. Deixei sobrando um pontinho. Aí, já vou virar novamente o meu trabalho assim. E aqui, a gente não vai mais fazer carreirinhas de diminuição. A gente vai vir aqui no próximo pontinho, fazer o ponto baixo. E aqui, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vamos pular um, dois, três, colocar a agulha no três e fechar com ponto baixo. Baixíssimo. Aqui, eu já posso fazer uma correntinha e arrematar o fio. Desse lado. Aí, aqui agora, ó. Desse outro lado aqui, vocês vão fazer a mesma coisa. Só que do outro lado, você vai virar a touca, você taca a touca assim. Você vai virar a touca assim e vai colocar o fiozinho aqui desse lado. Então, se do lado de trás a gente colocou sete, o lado da frente a gente tem que colocar cinco pontos, né? Sete, oito, nove, dez, onze, doze, cinco pontos. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu coloco a agulha aqui e já posso iniciar aqui o tapo-orelha, tá bom? Então, fazendo aqui doze pontinhos altos e fazendo esse trabalhado aqui de diminuição. Eu vou fazer aqui o meu outro lado do tapo-orelha, depois a gente vai voltar pra fazer o acabamento aqui desse tapo-orelha. Terminei aqui o tapo-orelha. Agora, nós vamos fazer o acabamento em ponto baixo na touca. Vamos virar ela assim, ó. Começar por aqui, o fio amarelo. Quem quiser tá fazendo o acabamento com o fio vermelho mesmo também fica bonito, tá? Mas desse daqui eu vou tá fazendo amarelinho. Se você for fazer as bolinhas brancas, dá pra você fazer vermelhinho, branco. E você aí escolhe a cor que você acha que fica melhor ou a cor que a sua cliente quer, tá bom? Aqui, ó, nós vamos fazer aqui o acabamento em ponto baixo, tá? Todinha em ponto baixo. Eu vou circulando toda a touquinha. Aí, vocês fazem aí a de vocês, tá? Eu vou estar fazendo aqui a minha, vou finalizar todinha e eu vou voltar pra gente tá costurando a orelhinha. Ó, já fiz aqui o acabamento com o fio amarelo. Agora, eu vou pegar a minha orelhinha. Vou colocar aqui, ó, na minha agulhinha de tapeceiro o fiozinho que eu já tinha deixado separado. E aí, vocês vão posicionar assim, ó. Aqui tem um, dois, três. Então, vocês vão posicionar mais ou menos aqui, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Aqui, ó. Eita, que caiu a agulha. Ó, mais ou menos aqui, ó. Um, dois, três. Vocês iniciam a costura aqui. Então, vai ficar uma aqui e a outra aqui. Pra quem gosta que fica bem assim, juntinha, é só você colocar um, dois, colocar no segundo. No segundo ponto, tá? Pra quem gosta assim. Eu vou colocar no terceiro, que eu gosto de colocar no terceiro, tá? Um, dois. E vou iniciar aqui no terceiro. Eu gosto que fica mais abertinho do que juntinho, tá? Mas se você gosta que fica juntinho, é só você costurar um pouquinho mais pra cima. Um, dois. Aí, você mede bem direitinho, ó. Um, dois. Inicia aqui, ó. Um, dois. Inicia aqui, ó. Só um momentinho. Deixa eu posicionar bem aqui. Ó, prontinho, pessoal. Ó, só corrigindo. Um, ó. Um, dois. Quando eu for iniciar o três, eu coloco o meu fio, a minha agulha, tá? Então, é aqui, ó. Um, dois. No terceiro ponto, na terceira fileira de ponto, tá? Aí, vocês dobram assim a orelhinha de vocês. E aí, vocês vão costurando. Igual a gente costurou as outras orelhinhas, a do ursinho, a da gatinha, tá? Vamos costurando assim. Com o fio pretinho mesmo. Você vai costurando, costurando, costurando. Ó, até você finalizar tudo. Eu vou finalizar aqui a minha costura. Vou voltar com vocês, com as duas orelhinhas costuradas, pra vocês verem como que ficou o resultado das orelhinhas, tá? Ó, antes de eu costurar a outra orelha, eu vim mostrar pra vocês por quê. Porque a outra orelhinha, a gente vai iniciar de baixo pra cima. Então, pra quem tem dúvida, né, e não sabe como fazer, eu vou tá mostrando também, ó. Aqui, a gente contou um, dois, e colocamos aqui no início do terceiro. Então, como aqui nós estamos com o fiozinho pra esse lado, não tem como eu começar a costurar por ali. Então, eu vou vir aqui, ó, na mesma direção, ó, na mesma direção da risca. Vou posicionar. Bem direitinho, ó. Orelha com orelha, risca com risca, bem certinho. E aí, eu vou colocar aqui a costura. Entendeu? Aí, assim, eu vou costurando. Deixa eu só fazer esse pontinho aqui e mostrar pra vocês, ó. Aí, ela vai ficar assim. Tá? Depois de costuradinha. Ó, prontinho, pessoal. Já costurei aqui as minhas duas orelhinhas. Ó como que fica. Fica durinho, ó. Ela não cai. Fica bem durinha. Se você quiser fazer ela um pouquinho maior, você pode tá aumentando aqui a quantidade de pontas. Eu coloquei 14. Vocês podem tá aumentando aqui o miolinho, porque daí ela vai ficar maiorzinha. Mas o bom dessa orelhinha é que ela não cai, ó. Quando a criancinha colocar na cabeça, ela vai ficar assim, em pezinha. Tá vendo? Ela não cai. Fica bem durinha. Aí, fica bem bonitinha. Já tá aqui costuradinho. Aqui tá os meus dois botõezinhos de linha. Vocês vão ou costurar ou colar nessa posição aqui, ó. Bem no meinho, tá vendo? E aqui a gente vai tá colocando a nossa trancinha. A trancinha eu coloquei amarelo, vermelho e preto. Eu cortei quatro fios de cada cor. Quatro fios de cada cor. Mais ou menos uma medida de 75 a 80 centímetros. Eu não medi o meu, tá? Eu cortei a olho mesmo. Eu já tô bem acostumada a cortar esses fiozinhos. Que eu já até sei a quantidade e o tamanho que eu preciso cortar. Você que quiser medir, você corta de 75 a 80. Ou maior ou menor, tá bom? O gosto que você achar melhor. Aí, aqui, ó. Fiz assim, dobrei ao meio. Dobrei ao meio as minhas cores. Pegar a minha touca assim, ó. Viradinha pra dentro. E vou colocar aqui os fios assim. Coloquei os fios assim, dessa forma. Vou pegar minha mão aqui. E vou puxar o fio aqui pra dentro, ó. Puxei. Vou dar aquela ajeitadinha que vocês sabem. Pra ficar bem bonitinho. Aí, vocês ajeitam, ó. De vocês aí. Aí, eu vou separar fio por fio. Corpo por cor. Se você for fazer mesclado, você não precisa separar. Mas eu vou separar fio por fio. Não vou separar aqui agora pra não ocupar muito tempo. Vou fazer aqui as minhas duas trancinhas. Com a minha touquinha. E já volto com os meus botãozinhos. Cadê ele? Sumiu. Com os meus dois botãozinhos aqui, ó. Coladinho. Aí, eu volto com vocês pra vocês verem a finalização da nossa touquinha. Tá? Ó. Prontinho, pessoal. Já fiz aqui as trancinhas. Da nossa touca. Aqui tá os... As duas bolinhas. Já colada. A orelhinha. Bem bonitinha. Tá vendo? E aí, ela ficou assim, ó. Fica bem bonitinha, ó. Bem acabadinha. Aqui nós temos a outra modelinha que eu fiz branquinho. Com a trancinha vermelha, pra quem gostar. Tá? Tenho também aqui a da Minnie, ó. Da Minnie. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa touquinha, do Mickey. Tá? Façam bom aproveito da aula. Faça a touquinha de vocês. Depois, divulgue. Vendam bastante, tá? Faça pro filho de vocês. E aí, vocês podem estar modificando a gosto de vocês. Mesclada, vermelhinha, tá? Fica a critério de cada um. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Não sei muita coisa, mas o que eu sei, eu tenho passado pra vocês, tá? Tchau, tchau. E até a próxima aula.